Olá, tudo bem com vocês? Infelizmente a notícia que acaba de chegar é uma das piores possíveis, uma tragédia que aconteceu com uma das filhas do ex-apresentador Gugu, né, que infelizmente já não está entre nós. E eu vou trazer as notícias para vocês, os detalhes de todo o acontecimento que aconteceu. Gente, a Sofia e o Gabriel, o Gabriel que é namorado dela, tá? Estavam viajando sozinhos com destino à Califórnia, nos Estados Unidos, quando uma tragédia aconteceu na estrada. Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu, eu queria pedir para você se inscrever no canal, né, se você ainda não é inscrito, aperte aí o sininho para as notificações. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. No final do vídeo, vou mandar um abraço para você. Então comente aí, que as pessoas que comentaram no vídeo anterior vão receber o abraço do Ronaldo. Se você comentar agora, receberá abraço no próximo vídeo. Bem, o que aconteceu realmente? Olha, gente, essa notícia me parte o coração, porque vocês sabem que eu, durante muito tempo, né, na época quando o Gugu faleceu, né, trouxe para vocês notícias sobre essa família e não eram as melhores possíveis, né. E depois de tanto tempo eu volto a dar notícias sobre uma das filhas, né, do apresentador Gugu, e é uma tragédia, né, porque ninguém quer realmente isso para os filhos. Eu fico imaginando a Rosemirian, a mãe, né, dessas crianças, a preocupação que ela não deve ter ficado nessa madrugada, né. Pois é, filha de Gugu e seu namorado são vítimas de criminosos, tá. Isso aconteceu, gente, na Califórnia, tá. E policiais foram acionados, tá. E, olha isso, as pressas, tá, entraram na madrugada. O que aconteceu, Ronaldo? Dá os detalhes pra gente. Bem, nesse final de semana, a influenciadora digital Sofia Liberato, uma das gêmeas do falecido apresentador Augusto Liberato, acabou sendo vítima de um crime enquanto viajava com seu namorado, Gabriel Gravino. Bem, o casal estava indo com destino à Califórnia, nos Estados Unidos, onde Sofia irá morar com a irmã Marina. As duas irão viver juntas para estudar. Na ocasião, a filha de Gugu e o rapaz resolveram fazer uma parada no caminho. Contudo, quando o casal retornou, todos os seus pertences haviam sido levados do carro. A situação foi contada a princípio pela colunista Fábio Oliveira. E ontem, domingo, Sofia resolveu se manifestar pela primeira vez acerca do assunto. De acordo com Sofia, seu namorado conseguiu alcançar os responsáveis pelo roubo antes da chegada da polícia. Quando os agentes se fizeram presentes, toda a situação foi resolvida e os pertences foram devolvidos. Eu e o Gabriel acabamos de ser roubados aqui no hotel que a gente estava ficando. Roubaram tudo no nosso carro. Quando a gente foi ver, não tinha mais nada. Mas o Gabriel conseguiu pegar os caras antes da polícia chegar. Depois a polícia chegou e a gente conseguiu resolver tudo. E explicou. Gente, isso é trágico, tá? Muitas pessoas não sabem, mas os Estados Unidos também tem muito roubo, tem muitos crimes, tem todos os tipos de violência, tá? Então, muitos de nós saímos do Brasil para morar em países de primeiro mundo, como é os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, achando que vamos estar 100% seguros. Não é bem assim não, tá? Eu digo isso por experiência própria. Mas graças a Deus que eles estão bem e já estão em casa. Um grande abraço para vocês. Se inscreva no canal, porque vão ver muitos vídeos para vocês a partir de agora. Bem, e agora eu vou mandar um abraço para as pessoas que comentaram no vídeo anterior. Então, se você ainda não comentou, comente aí para receber um abraço do Ronaldo no final do próximo vídeo. Bem, quem comentou no último vídeo foi a Ana Tonini de Souza. um grande abraço, Guilmar Vargas, Elza Aparecida, um grande abraço, minha linda. Também a Marilda do Sertanejo, Fátima Timbo, Clarice Halber, a Andréa Elizabeth está sempre por aqui, a Sulis Oliveira, Ana Lúcia, também a Dorcia da Cruz, também a Nilce Teresinha, tem um nome em outro idioma aqui também que eu não consegui entender, né? Mas parece que é o japonês, um abraço aí para quem comentou. Também a Yudete Alves, Anésir Souza, Marilda Camargo, Marisa Moreira, Sílvia Cardoso, Judite Scones, também a Sônia Vargas está sempre por aqui, o João Alves. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.